Então, eu vou dar aqui três pontos, três tarefas para você começar a prestar atenção para você vir construindo o seu cão. Primeiro, com a utilização de comida e vou te falar qual é o momento que você vai parar de usar comida e aí você está autorizado a utilizar brinquedo com o seu cão para acelerar a aprendizagem dele. Vamos lá, três pontos. Primeiro, eu recomendo fortemente que você, primeiro de tudo, conheça o seu cão e invista em aprender e desenvolver habilidades com a UDR. Primeira coisa, se você não se aprofunda no conteúdo de adestramento, não se aprofunda no estudo, fica cada vez mais difícil para você, claro. Então, a primeira coisa que eu recomendo, investe num método, estuda uma metodologia passo a passo. Você tendo passo a passo, fica fácil de você ter resultado com o cachorro. Às vezes você fala assim, não, treinar cachorro é difícil. Não é, é que às vezes você não tem recurso e você não está prestando atenção nisso, porque às vezes você está precisando buscar o recurso para facilitar o treinamento com o teu cão. Então, é, desenvolver habilidades, ponto número um. Invista em conhecimento e desenvolva habilidades na UDR, na aplicação de UDR, tá? Usa o direcionado da recompensa. Fica craque, treina muito o cachorro com isso. Como que funciona o DR? Eu sempre dou de exemplo aqui, petisco na mão, o cachorro segue a sua mão igual um imã. E aí você faz a manobra que você quer com a tua mão e o cachorro vai fazer exatamente aquele movimento que você quer. Se você quer que ele senta, põe a mão para cima com o petisco e ele vai sentar. Você leva a mão para baixo com o petisco e ele vai deitar e assim por diante. Só que com a comida ele não está altamente excitado, não está tomado de ansiedade. Ele não está eufórico. Portanto, ele tende a ir mais facilmente, seguir a direção da recompensa. O DR com comida é muito mais fácil do que o DR com brinquedo. Por isso que o início, eu bato na tecla, usa a comida. O cachorro não come, não tem muita vontade, não tem muito apetite. Se realmente, depois de muitos testes, você perceber que ele não come, beleza. Parte para uma segunda alternativa. Agora, às vezes, não é que ele não come. Às vezes você também é uma pessoa morta na hora de estimular o seu cão. Se você for morto na hora de estimular o seu cão, não tem como. Ele tem interesse, desejo de seguir a tua mão. Eu falei isso hoje com a minha aluna Aline, no Café CWD. Eu falei, Aline, você tem que observar também, eu não sei como está a sua situação aí, mas você tem que observar também que você não pode ser, eu adverti antes de saber até. Falei, se o teu cachorro não está indo bem nesse exercício, que você está com dificuldade, observa se você não está sendo muito devagar, muito paradona na hora de estimular o seu cão. Porque se você é paradão, o seu cão tende a ser também mais parado, igual a você ou mais paradão que você. Você tem que ter energia. Quem acompanhou aqui a live que eu fiz de análise técnica da minha aluna, uma consultoria técnica que eu fiz para a minha aluna Agnes, viu a atitude daquela menina treinando cachorro. A Agnes, ela tem atitude, ela tem uma energia alta. Opa, balançando tudo aqui. Ela tem uma energia alta para poder estimular o cachorro. O cachorro, presta atenção no segredo da UDR com a comida. Vai lá. Segredo de ouro para você. Não basta ter a comida na mão para o cão seguir a tua mão. É aí que muitos morrem na praia. Não basta ter a comida na mão para que os cães sigam a sua mão. Você tem que saber fazer os movimentos certos que estimulam ele a querer essa mão. E quais são esses movimentos certos? Movimentos de caça. Movimentos de presa. E presa, ela foge do cachorro. Ela não fica fazendo assim, na cara do cachorro. Come, come, come esse petisco aqui. Não. Se o cachorro quer, ele vai atrás da mão. Ele vai atrás da mão. A mão foge. A mão está em velocidade constante de fuga. Em um giro de 360 graus, por exemplo, com a mão paralisada. Você girando, o cão tende a querer perseguir, a correr atrás da caça. Faça da sua mão um coelho. Faça da sua mão um coelho. Pensa que aqui, ó, sua mão é o coelhinho. Tem comida aqui dentro. Faz de conta que é o coelhinho. Coelhinho, ele é suicida quando ele está fugindo de um cão na natureza? Será que ele pega o coelhinho, ele vem correndo assim e fala, abre a boca, cachorro! Aí ele vai lá e... Mergulha dentro da boca do cachorro? Claro que não, ele não é idiota. O coelho está em velocidade constante de fuga. Você tem que trazer os ensinamentos da natureza para dentro do teu treino, para facilitar a tua vida. Quando você usa os movimentos da sua mão de um modo certo, aliado com uma voz que estimula o seu cachorro. E, ah, vamos, isso, bravo, bravo, e, ah! Você vai ver o turbo do seu cachorro acionar na cabeça dele. Vum! De um jeito que você nunca viu. Então, você também precisa saber ter a habilidade. Tá? Um outro dia eu dei um exemplo aqui que foi até engraçado. E eu vou dar esse exemplo rapidinho também. É como a vida de um casal. É como a vida de um casal. Não basta. Você, que já é adulto, você já sabe o que você tem que fazer, né? Na hora que você tem ali a sua intimidade. É claro, você já sabe. Já, a gente vê, a natureza vem pronta, a natureza é maravilhosa. Você já sabe o que você tem que fazer quando você encontra teu parceiro, tua parceira. Você já sabe. Beleza. Agora, não basta você saber. Você também precisa ver o que funciona e o que dá certo naquele momento. E, então, é a mesma coisa com o cachorro. Não basta você saber a regrinha. Você tem que saber o jeito certo da sua voz, da movimentação que você vai fazer com a mão, pra que dê certo. Entende? Se não, não adianta só você saber a regra. Bom, vamos lá. Habilidade, então, com a UDR é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Aprenda a desenvolver esses exercícios a ponto de obter prontas respostas do seu cão primeiro. Então, o que que acontece? Você precisa, primeiro, conseguir tirar prontas respostas do seu cão. Quando o seu cão, você fala pra ele, por exemplo, deita, e ele, pum, prontamente ele vai pro chão e deita. Legal. Tá pronto pra você ir pra uma nova etapa com ele. E eu já vou falar dessa etapa mais adiante. Então, é conseguir o objetivo inicial com a comida. É você chegar em um ponto que você, depois você só fala, e o teu cão te obedece prontamente àquela tarefa que você ensinou. Show! Maravilha! Aí, então, vem a terceira parte que eu quero que você guarde e utilize a partir de agora com o treino do seu cão. Que é, só quando o seu cão tiver uma HM alta nas respostas que você deseja dele, aí sim você parte pra turbinagem dos exercícios. E teve gente que ficou boiando agora quando eu falei da HM. Escuta só, só quando o seu cão tiver HM alta é que você vai mudar aí pro que eu vou te falar agora. HM alta. HM, anota aí. Habilidade motora. Só quando o seu cão tiver a habilidade motora poderosa na execução dos comportamentos, é que aí sim você vai ter, aí ele já vai estar te mostrando as prontas respostas, quando ele tem uma ótima habilidade em executar as tarefas que você ensinou, aí sim você vai partir pra turbinagem dos exercícios aprendidos, recompensando com o brinquedo. Então, o brinquedo, ele é só a pimentinha do final ali, o retoque especial. Brinquedo é melhor que você não use para ensinar. Você use para recompensar o que foi ensinado. Anota essa. Anote aí. Melhor é que você não use o brinquedo para ensinar, mas use ele para recompensar o que já foi ensinado anteriormente. Então, eu vou dar aqui três pontos, três tarefas para você começar a prestar atenção, para você vir construindo o seu cão. Primeiro, com a utilização de comida, e vou te falar qual é o momento que você vai parar de usar comida, e aí você está autorizado, autorizado, a utilizar brinquedo com o seu cão para acelerar a aprendizagem dele. Vamos lá, três pontos. Primeiro, eu recomendo fortemente que você, primeiro de tudo, conheça o seu cão e invista em aprender e desenvolver habilidades com a UDR. Primeira coisa, se você não se aprofunda no conteúdo de adestramento, não se aprofunda no estudo, fica cada vez mais difícil para você, claro. Então, a primeira coisa que eu recomendo, investe num método, estuda uma metodologia passo a passo, você tendo passo a passo, fica fácil de você ter resultado com o cachorro. Às vezes você fala assim, não, treinar cachorro é difícil. Não é. É que às vezes você não tem recurso e você não está prestando atenção nisso, porque às vezes você está precisando buscar o recurso para facilitar o treinamento do teu cão. Então é, desenvolver habilidades, ponto número um, invista em conhecimento e desenvolva habilidades na UDR, na aplicação de UDR, uso direcionado da recompensa. Fica craque, treina muito o cachorro com isso. Como que funciona o UDR? Eu sempre dou de exemplo aqui, petisco na mão, o cachorro segue a sua mão igual um imã. E aí você faz a manobra que você quer com a tua mão e o cachorro vai fazer exatamente aquele movimento que você quer. se você quer que ele senta, põe a mão para cima com o petisco, ele vai sentar. Você leva a mão para baixo com o petisco, ele vai deitar. E assim por diante. Só que com a comida, ele não está altamente excitado, não está tomado de ansiedade. Segundo ponto importante, aprenda a desenvolver esses exercícios a ponto de obter prontas respostas do seu cão primeiro. Então, o que acontece? Você precisa primeiro conseguir tirar prontas respostas do seu cão. Quando o seu cão, você fala para ele, por exemplo, deita, e ele, pum, prontamente ele vai para o chão e deita. Legal. Está pronto para você ir para uma nova etapa com ele. E eu já vou falar dessa etapa mais adiante. Então, é conseguir o objetivo inicial com a comida. É você chegar em um ponto que você, depois você só fala e o teu cão te obedece prontamente àquela tarefa que você ensinou. Show. Maravilha. Aí, então, vem a terceira parte que eu quero que você guarde e utilize a partir de agora com o treino do seu cão. Que é só quando o seu cão tiver uma HM alta nas respostas que você deseja dele, aí sim você parte para a turbinagem dos exercícios. E teve gente que ficou boiando agora quando eu falei da HM. Escute só. Só quando o seu cão tiver HM alta é que você vai mudar aí para o que eu vou te falar agora. HM alta. HM, anota aí. Habilidade motora. Só quando o seu cão tiver a habilidade motora poderosa na execução dos comportamentos, é que aí sim você vai ter, aí ele já vai estar te mostrando as prontas respostas, quando ele tem uma ótima habilidade em executar as tarefas que você ensinou, aí sim você vai partir para a turbinagem dos exercícios aprendidos, recompensando com o brinquedo. Então, o brinquedo, ele é só a pimentinha do final ali, o retoque especial. Brinquedo, é melhor que você não use para ensinar. Você use para recompensar o que foi ensinado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL